Fala aí pessoal, boa tarde. Hoje é dia de fazer a instalação do adesivo que eu pedi para o pessoal para a gente colocar na entrada lá da indústria da música. Ainda está obviamente faltando algumas coisinhas, pequenos detalhes aí para a gente ir organizando, finalizando as coisas que a gente havia planejado, uma das coisas é adesivar a parede, eu pedi para fazerem uma foto meio quase que em 3D dando uma ideia de profundidade, porque a entrada da indústria da música é um corredor e aí eu achei uma foto de um piano bem legal, achei interessante a forma como eles sugeriram colocar na parede, mandei para eles, eles aprovaram, acho que vai ficar legal, aí eu gostei da solução e outra coisa que a gente vai fazer hoje é instalar também o adesivo na porta. Então, pequenos detalhes que estão faltando, estava faltando esse adesivo na parede ou da porta, algumas coisinhas ali no corredor, parte de, para acesso das pessoas que vão gravar ou dos nossos visitantes ali, ter água, ter uma geladeirinha, ter coisas legais aí que a gente possa receber muito bem as pessoas. Então, bora lá, estou no carro aqui saindo de casa, vamos embora para a gente ver como é que vai ficar lá e eu vou mostrar para vocês aí, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, fala aí, ficou legal ou não ficou? Achei super legal, vocês viram aí a porta, é um adesivo, ele tem um chamuscadozinho assim, cheio de hexágonos, meio que furadinho, com a logomarca muito bem estampada aí, fiz ela num tamanho de 3 quartos da altura da porta e achei essa figura aí no Shutterstock, uma figura que dá uma ideia meio que ampla assim, não é um 3D exatamente, obviamente, mas dá uma ideia de amplitude, porque aqui na entrada, essa parede de trás aqui, é uma entrada onde tem um sofá, um armário onde eu guardo algumas coisas, aqui tem os amplificadores, ali fica água, café e tal, estou dando o último tapa para fazer um vídeo completo aí para vocês de como ficou a estrutura inteira, né, falta colocar alguns quadros na parede, o relógio, tem um quadro de fotos ali, muito legal que eu venho colecionando fotos das pessoas que passaram pela indústria da música, aqueles que dá tempo de bater foto, tem uns que não dão, né, mas gostei bastante do trabalho do pessoal da Albany Comunicação, do DJ Special Kick, o nome dele é Saulo Quirino, a empresa é da família dele, me serviu muito bem, vieram aqui, tiraram as medidas, foram muito, muito bem, muito prestativos aí, e sempre pensando no cliente, né, quando a gente pensa num negócio, a gente vai transformando esse negócio, né, vai, eu estou aqui todos os dias da semana, às vezes até sábado, né, e o ambiente de trabalho tem que ser gostoso, tem que ser ergonômico, as cadeiras tem que ser boas, as coisas que você vai colocar tem que ser condizente com aquilo que você quer oferecer, quando a gente pensa em transformar, né, um home studio no estúdio, ou um home studio no negócio, ou um estúdio em um negócio, é muito importante esses detalhes, né, porque além de fazer parte do marketing, a marca está estampada ali, mostra uma cara profissional, né, e se você quer ser profissional, você precisa ter, você mostrar, né, esse profissionalismo em todas as formas, no uniforme, em algumas coisas que você vai trabalhar, e que com o tempo vão fazer a sua marca, que é o seu branding, né, que a gente chama, ficarem mais conhecidos, as pessoas se identificarem, né, com a sua marca para algumas coisas, então é muito importante ter um padrão visual muito legal, e um ambiente bastante aconchegante, seja para manter o cliente, né, num sofá bem legal, aquele que estiver esperando, ou por algum motivo quiser sentar ali fora, tomar uma aguinha gelada, tem uma geladeirinha ali que tem iogurte, tem bebidas, tem um café que a gente passa sempre que alguém deseja um café, enfim, tem que ter uma estrutura mínima para a gente transformar um estúdio desse no negócio, e é isso que a gente está fazendo aos pouquinhos aí. Espero que vocês tenham gostado, escreva aí, por favor, se você gostou da nossa parede de entrada aqui no estúdio, e da porta aí, acho que ficou bastante legal. Então, segue o barco, vamos lá batalhar para que esse negócio aqui se sustente, obviamente, e leve também bastante conteúdo aí para vocês, é para isso que a gente está aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau!